Olha que beleza esse iogurte, bonito e saboroso. A Valdelice gostou. São as novidades da feira e me agradaram muito, tanto o queijo quanto a goiabada cascão ali. Já comprei também uma granola ali também. E só pelo fato de ser caseira, ser natural, isso agrada muito, faz bem para a gente. A gente produz um produto de qualidade, sem conservantes, desde a matéria-prima no campo, que a gente procura trabalhar o mais natural possível, que é o que o povo procura hoje, qualidade nos produtos. Às vezes na cidade você procura e não encontra esse produto, você conta mais com o produtor que faz. A barraca de iogurtes e queijos é novidade na feira do produtor. Assim como a granola, as massas artesanais, os chás orgânicos, o mel, os doces caseiros e as geleias. Cada produtor vem vender pessoalmente o que produz. A especialidade da Rosângela é a goiabada cascão, mas as geleias de pimenta também são uma delícia. Além da goiabada, eu fabrico doce de genipapa, bananada e tem várias chimias aqui, que são chimias de morango, morango com pimenta. Todos são produtos orgânicos e eu que faço processamento. Os novos integrantes da feira, que funciona na Praça do Servidor, foram selecionados no segundo edital feito pela Secretaria de Gestão Socioambiental. Iniciamos o ano com o primeiro edital, que os feirantes já estão aqui. É a banca de legumes e verduras, os alimentos low carb, as castanhas, algumas pastas. E agora veio a segunda leva, com mais produtos, mais diversidade para o servidor. É o mel, é a massa artesanal, é a geleia, a compota, é a granola, enfim. São mais opções para que a gente possa encontrar aqui no nosso ambiente de trabalho essa facilidade. Legenda Adriana Zanotto